O comércio já está com vagas abertas para a contratação temporária. A Black Friday e a Copa já estão aquecendo as vendas, que devem continuar em ritmo acelerado neste fim de ano e início de 2023. Injetaram no Estado mais de 250 milhões em dinheiro que está aí rodando para poder. Do 13º que saiu, a primeira parcela, isso vai fazer com que um up nas vendas, vai acrescentar no Black Friday, vai ficar uma coisa muito bonita e eu acredito que todos vão se beneficiar desse dinheiro que está vindo. Em todo o Estado, a previsão é contratar cerca de 14 mil pessoas para reforçar as vendas de Natal e Ano Novo. O Sindicato dos Comerciários prevê a contratação aqui para a capital de pelo menos 6 mil profissionais de vendas para este fim de ano. E parte desta mão de obra pode ser efetivada. 20% desses trabalhadores ficarão no trabalho, com toda certeza.